pronto? já! vai seu Sérgio, vai seus inimigos arrui meu irmão pega aqui em baixo aqui do lado é isso ai ai soltão ai o papo chegou atrasado demais eu pensei que tem que esperar com o outro dia eu também, queda danada tem que esperar? eu pego eu a queda é, pronto é nós temos que planejar bem certinho pera ai quando você dá assim, você entra pra lá sabe? ai vai bater na cara do papai vamos agora? é porque a nossa chega atrasada é porque aí é mais difícil ou então Sérgio, você abaixava e o papai prostraia e pá pronto, eu me abaixo mas ninguém sabe meia hora nós estamos aqui em pé você vai dar encerra vai fazer que eu botava botava na cara mesmo de verradinho nós não fazia agarra a mão no focinho logo do outro assim óbvio assim por perto o negócio era assim não tem que dar na cara uma pessoa com negócio vou bater palma aqui na hora e eu fiz com o vidro aquele né é vocês dois aí aí vocês dois não é coisa é assim é depois pro dia arnaldo chega aí acertava na cara do arnaldo vamos vocês dois dar uma brigadinha um pouco não sabe? tem que ter um bater na mesma hora na mesma pancada né eu passei também eu peço no vidro aquele dia eu peço no vidro aquele dia quem é que bate? eu peço no vidro que ficou bom demais só que foi ele porque já vai entrar a gente esse sisso aí eu vou entrar se faz lá né vai ter a queda ainda quando eu me for bater na hora que a mão for bater é é me bate aqui mesmo né aqui ó pronto aqui ó o primeiro tá focinho ó ai é é assim tá é é vamo? aí você não chega mesmo na hora da briga chega aí ó você dá uma assim aí eu dou outra do lado quando você for dar aí já pega e arnaldo quem vai dar a primeira? você ou seu rio? você é Nilson humm 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 já ah é assim você? você você tá é valendo é? é valendo é? é pera ainda pera ainda que agora eu laço você ai ei 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 eita seu Antônio é isso seus amigos? seu Antônio bateu em você seu Antônio? é você não tem vergonha nessa cara velha Lívia não? é brigando direto e batendo em você agora eu quero saber se você quer um negócio mais louco lá é porra diga louco seu Antônio seu Antônio é para você seu Antônio? ai ai doutor eu acho que chegou até os dentes aqui ai ai por favor eu quero vocês trabalhando a eu vocês vão trabalhar a eu? nós vamos seu Antônio quebrou meu ninho? seu Antônio não vai quebrar ele não seu Antônio nós não podemos ir não rapaz é no dinheiro rapaz não podemos ir não seu Antônio ah mesmo vocês não vão para o que? mate seu mané que chegou chamando há quinze minutos atrás não pode ir não aquele velho saco murcho já veio na frente? já já no meio é perdido toda vida que eu vou fazer as coisas parece que ele adivinha já já veio trabalhar mas por que eu vou comer? se vocês não tivessem me lembrado eu ia para seu Antônio mas seu mané chamou nós você já disse que ia já marquemos com seu mané eu não sabia seu Antônio mas por que eu vou comer? pois vai seu Antônio pois vai seu Antônio nós não podemos não nós vamos todo dia pois vai mas eu vou em casa vai buscar a água pois vai pode ser Antônio se soubesse a direito para ele mas não marquemos com seu mané eu disse que ia porque o murbato está na cara dele mas não ia não e ficou de um a um vamos de novo vamos de novo é sim você quer matar nós? vamos ficar só ele lá vamos aqui 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 aí aí e aí é e aí caro eu não quero levar uma mãozada na caixa eu não ia chamar o carro para trabalhar o papai não brigou não mas depois eu só espiação e aí 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 Vai botar no som da tapa do... Como? Você vai apanhar hoje, viu? E é? Mas você vai cortar para eu chegar e chamar ele? Primeira volta agora Enquanto o Valdo sair para casa para ver que vai e volta Enquanto o seu mané não chega vamos continuar Vamos lá Vamos lá Vamos Será que não era boa na viagem? Porque tem a moto e o Fusco aqui Pode vir ali Olha esse Olha esse Ficou em 4 Vamos ver quem é mais ou você agora Como é? Você vai cortar para eu chegar e chamar? Ou eu chego Você corta para eu chegar? Acho que eu vou cortar para mim Porque se errar não perca muito pouco Vem Pode vir Vem Vem atrás princesas Vai dizer Não pode para o chão de cabelo E nem dedada no ombro Nem dedada, né? Pode, pronto Vem Vem Bora É isso Seu sete Já que não tirotei lá Deu empate lá Tá ligado? Vamos ver quem é mais ou não aqui Vamos jogar queda de coito aqui nós três Eu sou mais ou não do que ele, doutor Vamos ver pro caramba Vamos aumentar O tirotei foi que eu não foi doutor Foi sim, mas deu empate Vamos assim Vai prender vocês dois, sabe? Sim Olha, as regras viu Sim, as regras Como é? Duas regras Passar assim pra trás Vixe marido Não tem quem pegue eu doutor Duas regras O que é que não vale? Não pode puxar os cabelos E nem dedada, tá ligado? Dou nada, doutor Dedada Não é mesmo Vocês dois, vocês dois, vai Agora explica aqui doutor Como é? Bem direitinho Tem que um derrubar o outro Já Olha isso, meu irmão Vixe marido, meu irmão Olha aí doutor 1 a 0 1 a 0 aí Epa, 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 epa Chegou o juiz Que foi, seu mané? Chegou o juiz Oi Vocês estão fazendo isso pra quê? Vocês estão treinando então De quê? Tomando queda de compra, seu mané Isso é uma competição, é? É sim, seu mané Valendo o quê? É só pra ver quem é mais homem do que o outro Não, então assim Vamos lá pro meu roçado Quebra mil Que lá é valendo também, viu? Eu tenho um roçado muito bom lá E vocês vão quebrar mil mais eu Quem quebrar mais mil ganha Ganha mais Vai, doutor É só produção também Vai, seu servidor 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 Não sei, seu mané Então vambora Vamos lá Fala, quebra mil, bora, vambora Pera aí, eu me esqueci Vamos lá Vamos fazer de novo É que eu Eu já tava pra não ir Mas... Assim é bom? Tá bom Mas o papai ia chamar Eu ia buscar o dinheiro É... 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 É...